Pessoal, é o seguinte, eu consegui acesso a dois advogados que estão começando a trabalhar no caso da corretora FTX. Essa mesmo, que mostrou-se como insolvente, que bloqueou os saques de seus clientes. Então vamos conferir agora informações muito importantes a respeito desse caso. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E desde já, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. E deixa um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo de extrema relevância para você. Então estamos aqui com o Dr. Artemio Picanço, especialista em pirâmides financeiras e também no nicho de criptomoedas. Prazer, Marcos, estar aqui novamente, sempre uma satisfação muito grande revê-lo. E também estamos aqui com o Dr. Júlio Costa, mestre em Direito norte-americano formado pela Universidade Northeastern. Tudo bem, Marcos. Vamos falar um pouco sobre esse caso da FTX. Prazer estar com você. O que exatamente aconteceu no caso da FTX? Por que cargas d'água, a gente viu bloqueio de saque, gente desesperada, o CEO assumindo que fez algo muito errado, que na verdade a gente acaba não entendendo os aspectos disso tudo. O que que rolou? Meu irmão, é o seguinte, esse caso ele é bem complexo, é um dos mais que eu enfrentei, né, e estou enfrentando na história, porque a gente já mexe com isso há algum tempo. O que que ocorre? Existiam duas empresas que elas são meio que uma só, são simbióticas. Uma se chama FTX, a outra se chama Alameda. Alameda era uma empresa, é uma empresa, né, que ela foi de titularidade do Sam por muito tempo, e depois passou a governança dela pra outra pessoa que tinha relacionamento pessoal, inclusive, com o Sam. Essa empresa, Alameda, ela fazia, era uma empresa de research que fazia, criava-se fundos, ela tomou muitos empréstimos, empréstimos esses que ela passou a utilizar parte deles como colateral, como garantia, o token da FTT, que é um token criado pela FTX, que o próprio Sam criou. Então ela utilizou esse mecanismo pra poder se alavancar, e, consequentemente, hoje o que nós estamos vivendo nada mais é do que uma crise de liquidez em razão de uma irresponsabilidade dos donos dessa empresa, especialmente do Sam, que permitiu, foi permissivo quanto a isso, e depois a gente pode até falar mais ou menos o que caracteriza, se parece um golpe ou se não é, algo nesse sentido. Mas o fato é que estamos hoje num cenário desta empresa que passa por um processo de, fez um pedido de recuperação judicial seguindo o Chapter 11 nos Estados Unidos, mas, fatalmente, creio que ela vai passar a ser um cenário de falimentar em razão de todos os desdobramentos sobre o caso, e que afetou, inclusive, os demais mercados de criptoativos. A gente está vendo ali um problema muito grande com o Solana, dado a alavancagem que existia de parte desse patrimônio da Alameda, dentro de projetos da rede Sol. Bem, pessoal, mas o que significa, exatamente, a empresa ter pedido a recuperação judicial ou, necessariamente, a falência? O que isso implica para os investidores e, principalmente, para a galera que está com o dinheiro preso lá? Marcos, a empresa ter pedido o Chapter 11 significa, basicamente, que ela precisa se reorganizar. Ela está sofrendo de insolvência nesse momento, então, não tem condições ou capacidade de pagar os seus credores, incluindo os usuários da plataforma. E esse processo, o Chapter 11, faz com que ela ganhe tempo, para que ela tente reorganizar a casa, e, eventualmente, a esperança que se tem é que ela consiga ter capacidade. Na petição de falência, no Chapter 11, eles afirmam que vão ter créditos suficientes para pagar, inclusive, os credores quirografários, o que é uma boa notícia, principalmente, quando se considera que os usuários da plataforma, eles, muito provavelmente, são credores segurados, eles têm uma prioridade no pagamento. Essa é a notícia boa, mas isso tudo vai ser analisado, a gente está numa fase muito inicial, uma fase muito embrionária, e é necessário ter um pouco de paciência, o processo foi protocolado na sexta-feira, tem bastante coisa para acontecer daqui para frente. Certo, mas o que é exatamente, ou quem é esse credor segurado? Como que funciona isso? Olha, Marcos, a plataforma, a FTX, ela tem os termos de serviço que estabelecem que os usuários, os investidores, são proprietários, os únicos proprietários das criptomoedas investidas. Essas criptomoedas não podem ser emprestadas, e não podem ser utilizadas pela FTX, de qualquer forma que seja. Isso, inclusive, é um dos problemas, é um dos motivos pelos quais o Sam, CEO da empresa, ou o ACO da empresa, vai, provavelmente, ter problemas com a justiça americana, porque se, de fato, se confirmarem as informações repassadas pelo doutor Artemio, e se realmente tiver havido um desvio de finalidade no uso dos fundos dos usuários, ele vai responder aí por fraude, apropriação em débita, quem sabe, existe uma série de crimes que podem vir a ser, ele pode vir a responder todos esses crimes. Mas, só para esclarecer a questão da qualidade dos credores, quando se tem que um credor, no processo de falência americano, quando você tem credores que dão algo em garantia, como é o caso aqui, os usuários fornecem criptomoedas, então, o patrimônio deles está na propriedade da FTX, ou esteve na propriedade da FTX. Acredita-se que ainda esteja, pelo menos, algum percentual. Nessa condição, teoricamente, está nos termos de serviço da empresa, teoricamente, se tem que os usuários serão considerados credores segurados, ou credores prioritários. Esses credores podem, inclusive, vir a receber os seus créditos durante o processo de falência, a depender da habilitação e a depender da decisão do juízo. A gente está falando isso aqui ainda em sede muito inicial, porque nós não sabemos de que maneira o juiz vai qualificar, e se a própria FTX vai contestar essa qualidade de credores segurados dos usuários. Eu acredito que não, mas ainda é muito cedo para falar. Certo, então, o que foi possível entender até o momento, é que o dinheiro era para ficar parado dentro da FTX, sendo movimentado apenas ali dentro, isso estava previsto nos termos, mas ele decidiu pegar esse dinheiro, rodar por aí, para fazer mais dinheiro ainda. E o que eu queria entender, isso, então, já que não era previsto nos termos da corretora, a gente pode considerar como um golpe, ou diretamente já uma ação ilícita, oriunda da decisão aí do SBF, do SAM? Perfeito, Marcos. O que a gente sente nesse momento é o seguinte, de fato, houve, é claro para mim, isso é bem claro, um ato ilícito sendo cometido. Por quê? Gerou-se uma bolha especulativa em razão de artificialidade criada. A gente lembra muito bem de esquemas que a gente chama de pump and dump, correto? Vamos partir dessa premissa. O que é o esquema de pump and dump? Você cria algo, você cria uma moeda, você cria alguma coisa, ou você combina algo, começa a realizar compras, isso sobe aquele valor, e em determinado momento você vende e aquele valor cai. Aqui a diferença era o seguinte, se assemelha por quê? Criou-se um token que é o FTT, esse token da empresa, o que o próprio SAM começou a fazer? Ele criou, vamos supor, quantidade de supply, ele tem uma quantidade X. Parte desse valor, do supply desse token, ele destinou para poder colocar no mercado mecanismos de valorização, de apreciação dele. Como? Ele começava a twittar, falando que seria feito o coin burn daquele token, o que gera o coin burn, que é para a nossa audiência, que é a queima do token, ele tira aquele token de circulação, ele dá um efeito deflacionário e a tendência do preço é ter apreciação. Com isso, gera na comunidade o que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out. Ele gera aquela perda de oportunidade, gera aquela necessidade de compra daquele token. Beleza. Quando ele gera isso, o que ele fez por meio dessas duas empresas, que é a Alameda e a própria FTX? A Alameda chegava, começava a ser uma tomadora de empréstimos. Ela passou a tomar muitos empréstimos. Esses empréstimos, ela utilizava esse token que 40% dos seus ativos, vamos pegar assim, todo o patrimônio da empresa, 40% era composto de tokens FTTs, que foram remetidos para cá, da FTX. Esses tokens que foram remetidos, eles pegavam esses tokens, ao invés de vender, para poder pagar algum projeto, para ele poder simplesmente investir em alguma coisa, ele fazia o quê? Seguinte, eu compro, te dou esse token como garantia, que a gente chama de colateral. Ele dava o token como colateral. Com esse token como colateral, você concorda comigo que ele está saindo do mercado porque ele está garantindo, quando você dá uma garantia, você não mexe nela, ele sai do mercado porque ele está paralisado, logo não há compra nem venda, e eu pego um dinheiro limpo. E com esse dinheiro limpo, eu começo a fazer outras coisas, como, por exemplo, eu posso criar novos projetos, novos tokens. Então, é como se fosse algo que parece ser uma máquina de dinheiro infinito, de impressão infinita. E aí, o que é que a grande pergunta? Quem que foi o responsável por dar empréstimos, esses empréstimos para a Alameda? Essa é uma pergunta que não quer calar. Quem que foi o responsável? Aí a gente vai analisar. Uma das empresas, Voyager e BlockFi, foram uma das responsáveis, eram uma das responsáveis. E o que aconteceu? Quando tivemos a crise de Terra Luna, essas empresas que estavam alavancadas estavam também para o mesmo caminho de falência. isso foi ventilado no mercado. E aí, o que surgiu? Um grande filantropo, bilionário do mercado cripto, que comprou essas empresas. Ele vai e compra essas empresas, ele aumenta, é como se fosse um banco central imprimindo mais moeda. Ele aumenta aquela bolha, ele vai dar mais, um tamanho dela maior. E o que acontece quando bolhas especulativas são criadas? Quando elas estouram, pelo tempo que elas já deveriam ter acontecido lá atrás, o estrago é muito maior. E ele comprou por quê? Porque justamente se tivesse acontecido a descoberta dessas empresas que eram as que davam esses dinheiros, esse dinheiro, esse empréstimo para a Alameda, o caso seria descoberto antecipadamente. Então, ele inflou mais o negócio. Isso foi o que aconteceu. Então, o que der nota dessa história? houve uma má gestão dos recursos, uma destinação diversa da atividade fim da empresa. Ela mexeu e criou token e começou a investir em outros projetos. Aí a gente viu o que aconteceu, naming rights em estádios, ela sendo patrocinadora até da Fórmula 1 à Mercedes, isso foi um acordo de 2021 do ano passado que ela fechou com a Mercedes. E aí você começa a ver junto com tudo isso uma má gestão do dinheiro dos investidores. E aquela história máxima do mercado que o dinheiro não aceita desaforo foi o que aconteceu e é o que está acontecendo nesse exato momento. Tinha tudo para dar errado, né gente? Porque é um esquema tão complexo dependendo de que tantas coisas dessem certo ao mesmo tempo que a chance disso daí quebrar era realmente muito grande, não é? Teria um problema, teria uma chance significativa, mas a gente tem que levar em conta um grande fator. O erro dele que eu acho crucial foi ele deixou na mão, ele tinha os tokens a mercado de EFTT. Só que uma grande porção, uma grande porcentagem desse token estava na mão do CZ, da Binance. Quando surgiu o vazamento do balancete da Coindesk da Alameda, o CZ ligou aqui a pulguinha atrás da orelha e falou assim, opa, tem alguma coisa errada nisso. O que ele fez? Ele falou, não, eu estou comunicando que estou liquidando todos os meus tokens, que naquela altura era uma participação brutal frente ao que se tinha. Porque lembre da história que parte dos tokens FTTs estavam dando como garantia. e quando você tira, se você começa a ter essa venda, qual que era a forma de dar errado? Se todos os usuários, se os usuários massivamente começassem a vender. Só que como ele deixou isso polarizado em uma única pessoa, uma grande parte, aquela garantia que ele existia começa a não valer nada e a depender dos contratos, ele precisa colocar mais dinheiro na mesa para cumprir aquela garantia que ele tinha deixado que hoje virou pó. que foi o que aconteceu com o FTT. A gente viu uma moeda que sai de 22 dólares e tem a sua queda vertiginosa. Então aquilo que era dado de garantia hoje, vamos supor, 100 reais, não vale mais 100 reais. Vale ali seus 20 reais, 10 reais, o que seja. E ele tem que prestar conta desse valor pelos entes que foram, que emprestaram dinheiro. E não à toa, agora, posteriormente a isso tudo, a própria BlockFi também está com problema de saque. A incompetência administrativa na FTX, como o Artemio colocou muito bem aí, esse é o mínimo que se pode falar, incompetência administrativa. Já se fala em possíveis questões criminais, mas para que você tenha uma ideia, o pedido de falência que foi protocolado acompanhou e incluiu 134 empresas do conglomerado do qual a FTX e a Lamira encabeçam. É uma verdadeira bagunça, o que se fala nos Estados Unidos hoje é que existe uma bagunça administrativa gigantesca, uma incapacidade, uma incompetência administrativa também muito grande. Isso é o mínimo, se é que não houve má fé, como foi muito bem colocado pelo doutor Artemio. Então, é lamentável que a empresa tenha chegado a esse ponto. Para você ter uma ideia, você tem o Lehman Brothers, que é um dos maiores bancos do mundo, que não tem uma estrutura nem de perto tão complexa, tão complicada quanto a da FTX, que terminou no caminho seguindo esse rumo absolutamente equivocado. Mas algo que eu queria entender é muitos chegaram a criticar o Sisi falando assim, olha, se ele quer vender vai lá e vende, não fica anunciando nas redes sociais que vai fazer a venda. Isso realmente é algo que vocês enxergam como positivo ou negativo? Eu primeiro anuncio, ó gente, eu vou vender e depois vender ou ele deveria ter vendido quietinho? Olha, eu vou tirar um pouco da roupagem jurídica, eu vou falar a minha opinião nesse caso. Eu faria igual, nós temos que analisar quem que é a pessoa a CZ, quem que é a empresa dele. Quando ele informa a comunidade isso, ele está prestando de certa forma uma questão de social. Eu penso mais nesse sentido, por quê? Simples, se ele vende a descoberto, vamos falar dessa forma, não existe a descoberto em cripto. Nós sabemos que lá na frente, em poucos minutos, a gente teria alguém já apontando a arma ali para ele, falando que, ó, você liquidou isso. Isso seria, iria acontecer. O que eu vejo mais nesse sentido foi, notando que o balancete, a gente tem que analisar o grau de relacionamento que essas pessoas possuem. Notando que o balancete estava errone e tinha alguma coisa estranha, para mim foi algo que ele fez mais como uma forma de demonstrar se estava certo ou não. Simples, eu informo o que eu estou vendendo, vendo, o que me chamou, o que me deixou muito mais curioso foi o quê? A própria Alameda sugerir a ele uma recompra desses tokens a preço prefixado, sem regra do mercado. Nós estamos falando do mercado que cripto nasceu para ser descentralizado, por mais que estejamos discutindo um mercado aqui centralizado. então ele falou, não, eu vou deixar a regra do jogo acontecer, vou vender a preço de mercado e está tudo certo. Isso que eles estavam mostrando de travar esse preço para mim gera muito mais artificialidade do que outra coisa. Ali eu condeno esse tipo de conduta. Se fosse outro tipo de negócio que não envolvesse criptoativos, que a gente está falando de blockchain, que a gente está falando de rastreabilidade, ainda poderia se conjecturar alguma coisa nesse sentido, dele estar falando algo nesse aspecto. Ou poderiam ainda suscitar dele lá na frente em front running, ele está fazendo alguma coisa e vende depois. Não, ele está fazendo antecipado, ele falou o que iria fazer, ele deu oportunidade para o mercado fazer o mesmo. Agora, se o mercado vai fazer o mesmo, aí depende do mercado e a gente tem que trabalhar com o que o mercado entrega. A lei do mercado é soberana. E por fim, o ponto mais importante desse vídeo aqui, julgo eu, é o seguinte, eu queria saber se a FTX, ela chegou a criar um CNPJ aqui no Brasil ou algo que comprove qualquer participação dela aqui na República Federativa Brasileira e tendo ou não tendo isso, eu que me senti lesado, a gente viu o vídeo aí de gente falando que perdeu um milhão, até mais do que isso dentro da corretora, eu posso acionar a corretora juridicamente? Eu posso fazer alguma coisa diante disso? Você pode e deve, Marcos, quem sofreu, quem sofreu algum dano, algum prejuízo, deve imediatamente buscar assessoria jurídica capacitada. Nós não encontramos até o momento nenhum indício de que a FTX tinha personalidade jurídica no Brasil, na verdade, os termos de serviço que são assinados pelos usuários brasileiros é absolutamente similar àquele assinado pelos usuários americanos, que parece ser uma tradução quase que literal, isso por si só não é uma confirmação de que a empresa não tenha sede no Brasil e a gente continua nesse processo de investigação, de novo, porque ainda estamos numa fase muito inicial, o processo de falência foi protocolado na sexta-feira. Mas, dito isto, independente da possibilidade, digamos que nós não consigamos processar a empresa aqui no Brasil, acionar juridicamente aqui no Brasil, o que nossa equipe tem feito, nós estamos recebendo ligações, mensagens, o dia inteiro, é reunir essas pessoas, deixá-las tranquilas, no sentido de que nós vamos fazer o melhor para recuperar esses valores, se não na justiça brasileira, utilizando o judiciário americano, que nos permite essa ferramenta e que vai ser utilizada pelos usuários brasileiros que não tenham, porventura, não venham até a possibilidade de executar os valores aqui no Brasil. Perfeito, e a gente já vem recebendo, como o Júlio bem disse, várias pessoas, hoje já está mais ou menos um hold algo em torno de 20 milhões não de brasileiros, mas de volume financeiro dos brasileiros, e a gente vai sim dar essa assistência, eu acho que vai ser um caso inédito que vai estar, que estamos lidando agora nesse momento, que é justamente essa contemporaneidade, a gente vai estar fazendo esse bridge, essa ponte daqui do direito brasileiro, com direito norte-americano, para que esse cliente ele possa ser assistido e não fique sem os seus valores e possa ir atrás do que ele tem por direito. O mercado norte-americano é um tanto quanto diferente, não à toa, a gente trouxe aí o Júlio para falar, faz parte do time, trabalhamos juntos nesse caso e teremos mais partes técnicas que a gente vai passar conforme for acontecendo os fatores exógenos, externos, desse caso aí da FTX, que é extremamente complexo e até para mim, você já sabe, Marcos, eu estou acostumado a mexer com isso aqui no Brasil, é extremamente estarrecedor tudo o que está acontecendo e surreal para não dizer outra coisa sobre a conduta dos gestores e do SEM, especialmente. Algo que aconteceu recentemente também foi a possível participação da Tron nesse jogo que está acontecendo na FTX e foi, eu não vi isso com os meus próprios olhos, mas eu ouvi algumas pessoas dizendo que estava dando para você sacar Tron, o token TRX de dentro da plataforma, porém, a dificuldade dos usuários é que o preço pelo qual ele comprava Tron era algo muito superior ao que a gente viu sendo praticado no mercado, então, por consequência, se eu tinha R$100 eu vou sair de lá com R$20 se eu tinha R$1 milhão eu vou sair de lá com R$100 mil por exemplo, então, será que essas pessoas elas podem, o ideal, se ela tem um interesse de processar, será que o ideal seria ela primeiro tirar esse dinheiro através de Tron e depois acionar juridicamente ou ela nem mexe lá? O que talvez seria o mais plausível nesse caso? Eu acho assim, se você tem interesse de judicialização, jamais você deve fazer isso porque se você está realizando isso no direito norte-americano ele é um tanto quanto diferente do nosso, aqui a gente poderia falar primeiro assim de vícios do negócio jurídico de nulidade dele por alguma questão que, por exemplo, uma simulação ou uma coação do evento exógeno que está acontecendo mas eu não acho que seria a melhor estratégia para pessoas que não têm esse interesse talvez sim mas é importante lembrar também deixar claro porque muita gente que eu já ouvi essa história vai acontecer o quê? Vai ter esperto que vai querer pegar um token TRX comprar um token por exemplo TRX lá na Poloniex vamos supor e mandar para a própria FTX para poder fazer essa arbitragem e ter ganho explosivo já está sendo o que já foi combinado de Justin Sun com o Sun entre aspas que já são pessoas tanto quanto assim controversas para o mercado digamos assim é que os depósitos não as saídas ok agora o cara que coloca lá vai ficar lá parado então tome cuidado para você não querer justamente ter essa ideia mirabolante de querer fazer um ganho nessa hora que não vai dar certo você vai ter problema e aí vai ter mais prejuízo ao contrário do lucro que você imagina que pudesse ter mas finalizo com se você pretende uma ação não não faça o que a gente sugere é faça provas tire prints registre tudo que você tem mostre que você é você tire arquivo CSV que a gente fala isso porque ninguém sabe até quando a plataforma fica no ar agora já tem questão de hackeamento que ninguém sabe o que é se não é um inside job alguma coisa do gênero mas nesse momento é precaução nunca é demais faça essas provas para que você possa levar e instruir o teu advogado que vai tocar esse tipo de situação é engraçado né porque será que toda empresa que quebra ou está quase quebrando de repente ela é hackeada né doutor a gente já viu vários exemplos aqui no Brasil né opa então gente olha o pagamento vai ser feito amanhã justo no dia do pagamento foi hackeada já aconteceu já vi várias vezes mas são muitas coincidências que rolam por aí exatamente é sempre a mesma sempre o mesmo roteiro né meu irmão com um pouco mais de sofisticação aqui eu vejo um roteiro muito sofisticado que quando eu olhei falei rapaz isso a gente pode até confirmar um pouco numa entrevista que ele deu no podcast para a Bloomberg então ele fala mais ou menos dessa máquina de dinheiro infinito vamos falar dessa forma bom é uma pena que a gente não pode falar claramente certas coisas e dar a nossa opinião pessoal porque talvez não seria algo muito positivo mas para quem quiser entender vai entender perfeitamente o que está acontecendo então essa doutora Artêmio Picanço muito obrigado por estar aqui com a gente obrigado Marcos foi um prazer e alguém precisando de alguma coisa sigam lá já fica aqui o jabá também sigam nas redes sociais Artêmio é o único verificado que tem lá no Instagram Artêmio não vai ter jeito vai aparecer Artêmio Picanço é o único que está lá verificado sou eu um abraço Marcos prazer estar aqui novamente e muito obrigado também o doutor Júlio Costa está aqui com a gente foi um prazer conversar com você Marcos principalmente nesse momento em que há uma instabilidade tão grande a gente sabe que tem muita gente que está sofrendo com medo de perder os seus investimentos como o doutor Artêmio falou segue a gente lá no Instagram a gente ao longo da semana ao longo desses próximos dias e meses vamos conversar bastante sobre essa questão da FTX me segue lá no Instagram também Júlio Costa LC vai ser um prazer conversar com todos vocês um abraço Marcos até a próxima e aí